PASCALICUDU PASCALICUDU Moro em Jacernã Se eu perder esse bem E sai agora às onze horas Só amanhã de manhã E além disso, mulher, tem outra coisa Minha mãe não dorme enquanto eu não chegar Filho único Tenho minha casa pra olhar Eu não posso ficar Não posso ficar Nem mais um minuto com você Sinto muito amor Mas não pode ser Moro em Jacernã Se eu perder esse bem E sai agora às onze horas Só amanhã de manhã E além disso, mulher, tem outra coisa Minha mãe não dorme enquanto eu não chegar Filho único Tenho minha casa pra olhar PASCALICUDU PASCALICUDU, PASCALICUDU PASCALICUDU, PASCALICUDU